Precisa mesmo saber inglês pra viajar pra outro país? Será? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha opinião sobre esse assunto tão polêmico e que muita gente dá pitaco, mas na verdade não sabe muito bem do que tá falando. Oi, oi, meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi Gouveia e no vídeo de hoje nós vamos falar sim sobre esse assunto, né, gente, de... É necessário mesmo saber inglês pra viajar pra outros países? Principalmente Estados Unidos, principalmente Europa, que tem vários países que realmente... Mali, mali, falam inglês, gente! Será que realmente é necessário? Ou a gente consegue se virar, né, a gente consegue na base da mímica, do information, ou vai encontrar alguém que fala ou entende a gente, enfim. Vamos conversar sobre este assunto, porque eu tenho sim muita coisa para falar. Hoje em dia nós estamos sempre conectados, né, gente? E pra viajar pra algum lugar do exterior você pode comprar um chip, né, de internet e já receber aqui, já viajar conectada com dados, conseguir, né, entrar na internet, usar o Google Tradutor, ver no YouTube como se fala e tudo mais. Isso é maravilhoso! Eu mesma não viajo sem chip de celular. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar um aqui nos cards pra vocês clicarem também no box de informações se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto. Mas o fato é, gente, por mais que nós, né, vivemos em uma era totalmente conectada, com muito acesso fácil à informação, saber um pouco mais do que o mínimo do inglês é muito, muito, muito importante pra quando você for viajar. Ai, mas quando eu fui pra Miami, nossa, só tinha latina, eles sabiam falar tudo. Ai, mas quando eu fui pra tal país só tinha brasileiro trabalhando. Ai, mas quando eu fui pra aquele outro lugar, eu só fiz língua e a pessoa entendeu. Blá, 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 blá. Gente, eu sei que tudo isso pode realmente acontecer, mas eu vou falar a minha opinião como uma pessoa que já passou por diversas, diversas, diversas coisas, diversos perrengues. Vou deixar, inclusive, um vídeo aqui nos cards pra vocês clicarem, onde eu falo mais detalhadamente sobre alguns perrengues de viagens que eu já passei. Então a maioria, né, gente, obviamente, foi em outro país. E a maioria tive que falar em inglês. Então assistam pra vocês virem depois conversar comigo sobre esse assunto, tá bom? Mas o fato é o seguinte, você tá lá firmona, né, no seu portunhol, tá lá no seu to be, thank you, bye e tudo mais. E aí você vai no aeroporto, você vai, você não consegue fazer seu check-in, né, pela internet, como você sempre conseguiria em qualquer voo. Você vai pro aeroporto pra fazer check-in lá. O teu voo não existe. O que você faz com não saber falar em inglês, hein? Explicar e entender, né, o listening. Você vai ficar morando lá pra sempre, eu acho. Ou vão arranjar alguém pra traduzir as coisas pra vocês, vocês vão demorar um milhão de anos e vão perder o voo. Simplesmente isso que vai acontecer. Essa situação já aconteceu comigo, num aeroporto em Roma, voltando pra Paris. Nosso voo estava com os bilhetes que eu já tinha comprado há meses. E nosso voo não existia mais, e nem o atendente da Alitalia, que era a companhia aérea, conseguia nos ajudar. E aí, como é que faz? Como é que eu conseguiria explicar e entender o que estava acontecendo se eu não falasse inglês? Como, gente? Como é que eu conseguiria lidar com isso? Fora as outras coisas, pedir informação. Gente, male-male, eles dão informação que dirá se você ficar mímica e tudo mais. Cara, não dá. Não dá mesmo. O inglês, gente, é uma língua universal. Ela é muito forte, não tem o que falar nesse sentido. E por mais que ela seja uma língua universal, existem lugares no mundo que elas não são faladas e as pessoas não gostam que você fale elas. Tipo, Ucrânia, Polônia, lugares assim. Só não gosta mesmo. Eles falam a língua deles e ponto. Só que sempre, no meio desse povo todo, sempre você vai encontrar uma pessoa que vai te ajudar em inglês. Sempre. Se você precisar, você tá perdida. Se você não sabe onde você tá. Ou a internet não está funcionando, já aconteceu comigo também, entendeu? Não ficar dependendo só, né, de tecnologia. Porque a tecnologia vira e mexe, dá onda. Faz a gente tomar na jabiraca, sabe? Não depender da tecnologia somente. É, assim, imprescindível pra conseguir viajar tranquilamente. Em 2016, por exemplo, poxa, a nossa primeira viagem internacional, nós pegamos um trem em direção à Normandia, que é uma região da França. E eu comprei o chip de celular, eu tava com internet, a internet não tava funcionando lá. Eu não conseguia ligar pra ninguém, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia achar as coisas. Nós ficamos, assim, não tem outra palavra pra falar pra vocês, ilhados na região ali, né, onde ficam os bunkers, onde ficavam os bunkers dos alemães contra, né, os aliados. E, assim, gente, a sorte foi que nós tivemos a ideia de entrar no único lugar que estava aberto ali, que era um cemitério, tá? E nós pedimos ajuda chorando pra atendente, que, tipo assim, chamou um táxi pra gente, totalmente free, que ela tava vendo o nosso desespero. E como é que eu expliquei tudo pra ela, gente? Eu falei em inglês com ela, gente, porque o meu marido não falava francês ainda. E eu falei o quê? Em inglês com ela, que a gente não conseguia ligar, meu telefone não tava pegando, e que a gente tava ilhada, não achava táxi, não achava ninguém, pelo amor de Deus, que a gente tinha horário pra ir embora, como é que faz, se ela podia ajudar a gente. Gente, meu, ela foi e ajudou a gente, gente, de muito bom grado. Você tá entendendo por que que o inglês é tão importante na nossa vida? E, mais uma vez, eu volto a falar, gente, um chip de internet, de dados, e, principalmente, de voz também, pelo menos um pacote mínimo, é essencial pra você viajar, cara. Meu, essencial mesmo. Em cidades grandes, como Paris, Barcelona, Atenas, sinceramente, você consegue, com um mapinha, se virar sem a internet, e se virar sem pedir ajuda pras outras pessoas. Mas, né, gente, vamos evitar um perrenguinho chique? Vamos evitar um perrenguinho chique, porque ninguém gosta de perrenguinho, entendeu? Mesmo que você não goste de inglês, você tem que entender uma coisa, o inglês, você vai ter que engolir ele, porque ele é essencial, cara, não tem como falar. E, ai, mas eu consegui me virar muito bem quando eu fui viajar, fazendo mímica com as minhas amigas. Claro que você conseguiu, você tava com um grupo de pessoas que você já conhece. Se você se ferrasse, todas iam se ferrar junto de você. Se acontecesse um perrengão, todo mundo ia passar perrengue junto de você, você não ia estar sozinha. Só que tem muita gente que fala isso, foi viajar com amigos e tal, e aí fala com uma pessoa, tipo, de idade e tal, e a pessoa fala, Nossa, acho que eu vou então, né, eu vou sozinha. Meu, eu passo o maior perrengue, sabe, desnecessariamente, tudo porque realmente não fala o mínimo, um pouco acima do mínimo, na verdade, de inglês. E sim, gente, é extremamente essencial você saber um pouco acima do mínimo. E se você não tiver dinheiro pra fazer curso, cara, tem um vídeo aqui nos cards que eu vou deixar pra vocês clicarem. Eu falo sobre os cursos que eu faço gratuito da Cultive, entendeu? Cara, eu falo, eu faço lá espanhol e italiano. Meu, perfeito, de graça, tem certificado. Tem também inglês por lá, se você quiser, cara, começar amanhã. Se é por falta de dinheiro, seus problemas acabaram. E olha a minha gata passando ali atrás. Mas, você sabe que tem que falar em inglês, né? You know that we need to know how to speak in English, you know? What are you doing? You know you look so pretty today, right? I love you so much. E sinceramente, gente, a minha opinião é essa. Pra você viajar, independentemente do lugar que você for, você precisa sim saber falar inglês. Você precisa sim dar uma estudada antes de ir e estar preparada para qualquer tipo de perrengue. Porque, gente, quando você não está preparado, é que acontece as coisas, entendeu? E se acontecer, Deus me livre, a gente não quer isso. Você vai estar preparado, cara. Como eu já falei pra vocês, assistam os vídeos em que eu falo dos perrengues que eu já passei em viagem. Cara, não foram poucos. Eu sei que não serão os últimos, infelizmente. Mas, cara, isso acontece com todo mundo, sabe? Por falar inglês, por entender muito bem, né? Ter o listening... Eu me livrei de todos esses perrengues no final. Sinceramente, se eu não soubesse falar inglês, se eu tivesse uma trava muito grande, eu teria sérios problemas e, realmente, eu não conseguiria viajar o tanto que eu consigo viajar e me virar sempre. Sinceramente, só por conta de... Então, sim, gente, é muito, muito, muito importante você saber um pouco acima, não é mesmo? Do nível básico de inglês. Pra você conseguir ter uma viagem tranquila. Pra você conseguir se comunicar, né, gente? Com dignidade, não é mesmo? Sem passar vergonha, sem passar perrengue. Obviamente, gente, que meu inglês não é perfeito. A gente faz uns embromations, entendeu? Nós faz o que dá, entendeu? Tem umas horas que a gente fica meio que nervoso, não sabe como que fala. Aí vem a parte do embromation. Mas aí a pessoa tá entendendo o que você tá falando, entendeu? Porque você tá sabendo o que você tá falando, o que você precisa falar. E você tá entendendo o que a pessoa vai te dizer depois. Além de voo que não existia na nossa viagem, tinha também... A gente não sabia como é que embarcava no trem. O cara me explicou tudo, tintinho por tintinho, me mostrando onde que eu ia. A porta, onde que eu olhava no meu ticket e tudo mais, cara. É muito, muito, muito importante saber falar inglês. Não é brincadeira, tá, gente? Se você não gosta, você vai ter que aprender a gostar. É tipo aquela frase. Se você não gosta de inglês, você vai ter que aprender, cara. Infelizmente, assim, sinto lhe informar. Inglês é o novo português, entendeu? O português não existe mais sem o inglês. E o inglês, aqui no Brasil, pelo menos, não existe mais sem o português. E vice-versa. Enfim, gente. Eu só quis realmente trazer esse vídeo. Porque vira e mexe, pessoas conversam comigo. E quando eu vou falar sobre o assunto, alguém que tá perto de mim fala Não, esse vídeo é muito bem. Eu me virei muito bem. Mas a gente sabe que não é assim. E eu já passei por muitas situações. Que, né, gente, se eu não falasse, assim, um pouco realmente de inglês. Meu inglês, como eu falei, não é perfeito. Mas se eu não falasse, me comunicasse, entendesse muito bem. Eu ia estar perdida lá até hoje. E eu não quero que isso aconteça com você, combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você aí tem algum perrengue neste tipo, entendeu? Que você não sabia falar inglês e se perdeu. E a internet não funcionava. Enfim, gente. Tem algum perrenguinho neste sentido? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vamos chorar os pitangas juntos. Que eu tenho certeza que a gente vai dar bastante risada. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no like. Se inscreve no canal pra receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu postar. E é claro, né, gente, não esquece de compartilhar esse vídeo com toda a sua galerinha, combinado? Um beijo e até a próxima!